O Marcelo está de volta, ele fechou com o Fluminense, estava no futebol grego e agora o Marcelo vai ter essa oportunidade também e vice-versa, porque o Diniz vai contar com o talento dele. Só desejar boa sorte, irmão, a carreira fala por si só, né? A verdade é essa. Então, Marcelo, boa sorte no teu retorno, irmão. Marcelo, joga demais. Aí eu pergunto, a contratação do Fluminense, do Marcelo, supera a de Luiz Cito Soares? Luirão, vou ser aquele cara em cima do muro, posição diferente. Mas assim... Como é que é? Posição diferente. A posição é diferente. Mas são dois grandíssimos jogadores, pô, que provaram por onde passaram o... E que na Espanha tiveram sucesso absoluto. Impressionante, impressionante. Assim, está no mesmo nível, está no mesmo nível. Conquistaram tudo esses dois jogadores, pô. Para o futebol brasileiro, cara, muito legal ter o Marcelo de volta. Que bacana, né? Eu tenho certeza que qualidade ele vai apresentar e quando você é comprometido com um clube, ou seja, tem uma ligação afetiva, isso melhora também, porque o Marcelo no Real Madrid sempre foi muito elogiado. É um jogador que, além de todos os títulos e de tudo que ele fez, era muito comprometido. No dia a dia, é alguém que fez uma carreira muito longeva por méritos. Méritos totais, assim. É um jogador que tem uma qualidade. Me arrisco em dizer se não é o primeiro ou o segundo lateral esquerdo mais habilidoso, assim, da minha geração. Uma qualidade impressionante. A gente brincava, às vezes, internamente, a gente tem alguns amigos em comum, que a gente não sabia se ele era canhoto ou destro, porque ele fazia, às vezes, as coisas com a direita, embaixadinhas, brincadeiras com a bola, com uma facilidade impressionante. Agora, obviamente, a gente levanta a questão de onde ele vai jogar, né? Se ele vai jogar no meio ou se ele vai jogar de lateral. Eu acho que o Fernando Diniz vai usá-lo mais no meio de campo, até pela criatividade que ele tem, pela qualidade que ele tem. E vai ser um jogador que vai ser importante não só dentro do campo e principalmente fora, né? Para jogar de volta no Fluminense. Casão, você mesmo, que tal, hein, essa contratação? Será que ele vai jogar de lateral ou será que ele vai jogar no meio? Qual é a maior contratação dessa temporada até aqui? É o Gerson, que foi para o Flamengo, a peso de ouro também? É o Marcelo, que acaba de voltar para o Fluminense? Ou é o Soares, que está fazendo gol todo jogo lá no Grêmio? Casão, diga lá. Então, primeiro é o seguinte, essa enquete é meio injusta, né? Porque você tem um centroavante que faz gol, um meio campo que tenta armar a jogada e um cara que é lateral esquerdo. Então, o destaque é sempre o cara, ó, o Soares fez três gols, o Soares fez dois gols. Ninguém vai falar quantas arrancadas deu o Marcelo ou quantos passes certos deu o Gerson, né? Então, a disputa é meio indigesta para os dois lá, para o Gerson e para o Marcelo. Eu acho o seguinte, a jogada de trazer o Marcelo já é excelente, é espetacular. Volta um cara que, sabe, tem uma história impressionante no futebol europeu, num grande clube como o Real Madrid. Se ele vai jogar na lateral esquerda ou de meio campo, isso é uma coisa que o Diniz vai ver depois. Porque o importante nesse momento é trazer o Marcelo de volta. O Marcelo, ele tem um estilo de um lateral, claro, no auge, completamente diferente dos outros. Quando você passa um lateral para volante, né, aí a coisa muda, né? Tem muitos que, por exemplo, não conseguem ter a mesma, ser o mesmo elemento surpresa quando era com lateral, como é passando para volante, jogando no meio campo. Mas eu acho que ele tem qualidade para isso. Uma coisa eu tenho certeza, meu pessoal, minha gente, não é um presente de grego, a contentação do Marcelo. E aí, Ticolô, concorda e discorda no que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, Ticolô.